Por meio do site www.pop2u.net, é possível agora enviar os votos de Natal a Bento XVI. A iniciativa é fruto do trabalho do Pontifício Conselho das Comunicações Sociais. Graças a um serviço especialmente realizado em cinco línguas, os usuários de todo o mundo poderão felicitar-se através do Facebook e do portal Pop2U com as palavras do Papa e das belas fotografias oficiais do Jornal Vaticano, Losservatório Romano. Mas a coisa mais importante e original será a possibilidade de mandar ao Santo Padre os próprios votos, seja em forma de texto, seja por meio de fotografias. As mensagens mais significativas serão depois publicadas na rede. Portanto, mais uma vez, colocamos à disposição dos jovens a possibilidade de enviarem entre si cartões com uma imagem do Papa relacionado ao Natal, e cada cartão traz um trecho, uma frase particularmente incisiva, extraída de uma das mensagens do Papa para o Natal. Esperemos que, também dessa vez, os jovens saibam utilizá-la. Por quê? Porque se fazem porta-vozes, se fazem testemunhas, anunciadores de valores que, para nós, são fundamentais para nos aproximarmos desse mistério de amor. O mistério de um Deus que se faz homem por amor ao homem. Sempre por meio de Pope2You, que em menos de oito meses teve mais de sete milhões de acessos, será possível compartilhar com os próprios amigos, no Facebook, os votos enviados pelo Papa. Pope2You, que nasceu em maio de 2009, é o portal oficial do Vaticano que permite aos navegantes estreitar o contato e amizade com o Santo Padre. Além disso, a partir desse ano, Pope2You se tornará um real canal de comunicação entre o Papa e os seus jovens. É confiado aos jovens essa grande tarefa, ser diáconos, ser anunciadores da palavra nessa cultura digital, que aos poucos, envolve a todos. In esta cultura digital que, pouco a pouco, envolve a todos.